Nuna Copa Futsal Retirolandense, oferecimento Prefeitura Municipal de Retirolândia, governo de um novo caminho, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A poderosa panela se quebrou em 10 pedaços, levou 10 para a equipe da Lajinho que se garantiu. Ninguém quis dar a explicação por causa da derrota, ou seja, a Lajinha passa para a próxima fase e a panela se quebra mais uma vez. Encontrei o Eric aqui para explicar, muita gente querendo explicação. Eric, não tem como explicar essa derrota de 10? Olha, ninguém está querendo falar o porquê, vamos procurar, o Eric está aqui, foram 10 gente, a panela se quebrou em 10 pedaços. Eu ainda estou insistindo, ainda estou insistindo aqui, ninguém quer falar até agora, Eric, Eric, e aí? Não tem como explicar, 10 pedaços da panela, não consigo explicação, o Willian vai falar? Não tem como explicar, 10 pedaços da panela, não consigo explica, 10 pedaços da panela, não consigo explica, 11 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 pedaços da panela,